Fala amantes da perfumaria, hoje nós vamos falar de lançamento da Estela Dust, uma linha bem baratinha, né? Tava um pouquinho, não vou dizer caro, mas tava com o preço um pouquinho salgado, diminuído no site da The King, agora tá valendo super a pena por menos de 150 reais, ainda tem cupom de desconto, e hoje a gente vai falar do Sunrise, muito parecido com um perfume importado que todo mundo pira, vem conhecer comigo. E se você ainda não é inscrito no canal, é a sua primeira vez, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, e você pode me acompanhar lá no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também, tá gente? E hoje nós vamos falar de perfume long cost, perfume baratinho, lançamento de Estela Dust, traz um frasco bem bonitinho, tampa magnética, o borrifador é um espetáculo, eu já vou mostrar pra vocês, e tudo isso por 149 reais, 140 e alguma coisa, tá? Já tô usando aqui na mão, bom, vou mostrar o borrifador, né? Você borrifa médio, forte e fraquinho. Isso aqui é muito legal, viu gente? Facilita muito no dia a dia, dependendo do tanto que você quer utilizar da fragrância. Cara, é um perfume realmente assim, muito gostoso, né? Pra alguns traz uma sensação nostálgica, pra outros, de repente, você é novo na perfumaria importada, não conhece ainda o cheiro do Armani Code tradicional, o do frasco todo preto, vai estar aparecendo uma foto aí pra vocês, você vai ser impactado na primeira borrifada por uma fragrância que tem um cheiro realmente muito gostoso. É aquele perfume que eu costumo falar que é perfume de playboy. Armani Code, pra mim, é perfume de playboy. E ele traz esse cheiro muito fácil de agradar, que agrada principalmente o público feminino. E, pô, minha esposa é apaixonada no cheiro do Armani Code, e ela gosta muito mais do que eu, inclusive, né? Mas, enfim, ele lembra também o Armani Code Eau de Parfum, tá? Então, de repente, você só conheceu essa versão, né? É uma versão mais nova, mais atualizada, com um pouquinho mais de lavanda. Mas, em linhas gerais, ele é muito parecido também com o Armani Code tradicional, com a grande vantagem de que aqui traz realmente uma fixação, um desempenho superior ao Armani Code tradicional, tá bom? Mas, bom, o foco é esse aqui. Sunrise, perfume masculino, concentração Eau de Parfum de Stella Dush. Traz um frasco legal. Lembra aqui o Fahrenheit, pra mim, o formato um pouco do frasco, quase caiu. Não é exatamente o mesmo frasco, mas o formato me lembra um pouco, né? E esse degradê aqui, muito bonito, de vermelho com azul e tudo mais. Tampa magnética. Isso é muito legal, ó. Não corre o risco de, quer dizer, não vai cair com facilidade, mas corre o risco. Então, eu não recomendo você segurar pela tampa, tá? O Armani Code, gente, e consequentemente esse perfume que é inspirado nele, são diferentes porque não são perfumes cítricos, mas também não são perfumes amadeirados. Ele vai pra uma pegada de um couro, meio acamorçado, né? Com nuances adocicadas, de fava tonka. Isso é como se fosse um DNA, né? De Armani Code. Acontece que aqui tem uma nota de baunilha muito presente, né? Mas, em linhas gerais, é um perfume que traz essa cremosidade, essa maciez. Praticamente todos da linha. Eu tenho aqui o profumo, que inclusive tá ali em cima, traz exatamente essa nuance também, apesar de que ali ele é ainda mais doce, né? Mais achicletado. Isso não acontece aqui. É um perfume muito equilibrado, porque esse toque de tabaco, junto com esse anis estrelado, que traz esse toque especiado, acaba deixando ele muito equilibrado. Não sendo uma fragrância excessivamente doce. O fato é, você que gosta do Armani Code, qualquer um, mas principalmente o tradicional, o da tampa preta, todo preto, você tem grandes chances, aliás, altíssimas chances, de gostar muito do Sunrise e da Estela Dust, porque ele lembra bastante. Apesar de que se você borrifar lado a lado, pode ser que você encontre, né, alguma diferença. Mas você tem que entender, gente, que a empresa Estela Dust, ela nunca se posicionou sendo uma empresa que tem o objetivo de clonar os perfumes importados, de fazer exatamente uma cópia idêntica, né? Então não, você vai encontrar diferenças, assim como em outros perfumes de Estela Dust, mas eles buscaram um alvo aqui para poder se inspirar e trazer uma proposta, ali muito parecida com o Armani Code, tradicional. Isso deu muito certo aqui, tá? É um perfume que, como eu disse, muito fácil de agradar, rende muitos elogios, isso é fato, apesar de que eu não utilizei ainda nesse ponto para testar a captação de elogios e tudo mais, a maioria dos testes que a gente faz, vamos ser honestos, que é dentro do estúdio, né? É difícil a gente ficar saindo e tal, só que, pô, quem conhece a Armani Code vai sentir o cheiro dessa fragrância, você vai pensar a mesma coisa, você vai falar, extrema certeza, tá? Agora, eu fiz um vídeo de primeira impressão dessa fragrância, dessa linha, na verdade, e eu disse que o preço para mim não compensava muito, porque eles possuem um calcanhar de Aquiles aqui, que é o tal do desempenho. Pô, é vendido como eau de parfum, mas na minha pele traz uma fixação de no máximo 5 horas, né? Então, não sei como que vai ser na sua pele, mas na minha pele, assim, não teve um ótimo desempenho, aliás, comparado à concentração que está sendo vendida, realmente, ele deixa a desejar em desempenho, gente. É só 5 horas na minha pele, tem uma projeção moderada para baixa na primeira hora e meia, e é uma fragrância sempre rente à pele, tá? Não é invisível, não é um perfume que some com extrema facilidade, mas para as pessoas sentir, vai ter que chegar próximo no seu pescoço. Mas isso é legal, porque tem pessoas que buscam esse estilo de fragrância, mas você tem que ter em mente que você vai pagar barato, é um perfume que traz um frasco legal, uma apresentação aqui interessante, tampa magnética, borrifador é muito bom, custa pouco, R$149, ainda tem cupom de desconto, porém, você não vai ter uma fixação de 10 horas na pele, tá? Então, compre sabendo disso. Mate, o que você acha? Você acha que, apesar dos apesares, vale a pena a compra? Vale. Por isso que eu tô fazendo uma resenha, tô fazendo uma indicação dele aqui, porque, pô, se tivesse no preço que tava antes de R$200,00, pra cima de R$200,00, pra mim, eu acho que não vale a pena e não iria nem indicar isso aqui pra vocês. Apesar de que tem outros perfumes de Stella Dustin que eu indico, que eu acho que é muito bom, que o preço, pra mim, tá abaixo, inclusive, do que o perfume valeria, por exemplo, o Lumina Black, o Lumina Black por R$199,00, pra mim, até R$300,00 eu pagaria nesse perfume, mas não é o caso aqui. É uma fragrância que vai te entregar aquilo em comparação ao preço que está sendo cobrado, tá bom? Mas você tem que entender que é uma fragrância que vai te entregar de acordo com o preço que eles estão cobrando, tá bom? Então sim, vale muito a pena, é muito gostoso, você não vai ter dó de usar, porque é baratinho e eu vou deixar o link dele aqui na descrição caso vocês queiram comprar com cupom de desconto e tudo mais, tá bom? Sunrise, muito parecido, muito parecido com o Armani Code tradicional e essa é minha indicação pra vocês. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo no coração, valeu e fui! Tchau!